A gente começou fazendo uma análise das campanhas de paternidade que todos os membros de ONGs e governos veiculam, os seus erros e seus acertos. E em cima dessa análise a gente fez muitas boas propostas. A primeira boa proposta é criar uma rede pró-paternidade e que essa rede envolva governos, ONGs, organismos internacionais. Uma outra excelente proposta foi criar um manual de comunicação, um guia para comunicadores em relação à paternidade para a gente não cometer erros e potencializar os nossos acertos. Uma outra proposta boa foi ampliar a promoção da licença paternidade. Isso é uma prioridade da gente aumentar a licença paternidade de 5 para 30 dias. Uma outra proposta foi a paternidade não ser promovida apenas no mês de valorização da paternidade, de ser um tema transversal. Então, por exemplo, na semana do bebê, discutir o bebê e o pai. Ou no dia da criança, discutir a criança e a paternidade. Ou o ECA e a paternidade, o Estatuto da Criança e Adolescente e a paternidade. Ainda tem muito essa coisa de o pai que banca é o que é o pai. Mas, ao mesmo tempo, tem vários pais que estão em condições de não ter trabalho, de desemprego e que tem toda a discussão, por exemplo, no campo das masculinidades de como o desemprego afeta a ideia de masculinidade do homem. É menos homem porque você não consegue bancar, já que se resume a masculinidade ao provimento financeiro. É o pai que cuida, então, depois ele não vai poder mais ficar trabalhando 20 horas no trabalho. Ele vai começar a abrir, tem que abrir mão do trabalho dele, talvez, trabalhar menos, abrir mão de poder, que é uma coisa que ninguém quer abrir mão. Uma outra diretriz que a gente tomou é divulgar as leis e os direitos que os pais já têm e que, muitas vezes, eles conhecem ou que não são cumpridos pelos governos, pelas instituições. Por exemplo, a licença paternidade de cinco dias, que é pequena, mas a lei do acompanhante, a guarda compartilhada, o direito do pai, o nome do pai no registro civil, que é imprescindível.